SWAT Segurança apresenta Polícia 190 O senhor é a favor desse trabalho da Polícia Militar? Com certeza, senhores. Com certeza. Sou direitista, acredito muito no potencial do nosso país e crescimento e acredito no trabalho de vocês, sim, tá? Você é o Eduardo Haddad, não? Acompanha o programa Polícia 190? Acompanho demais, acompanho o Nery, sou amigo pessoal do Nery e da esposa. Você sendo abordado nessa situação, o que você acha disso aí? Cara, o trabalho da Polícia Militar tem que ser realizado de fato com muito vigor. Eu acredito muito que a Polícia Brasileira tem total respeito e deve ser feito dessa forma, né, cara? Né? Fico muito feliz de ver o trabalho sendo realizado com sucesso. O senhor apoia esse registro que é feito para a Polícia Militar? Com certeza, pode ficar à vontade. Aí, os senhores podem ter certeza, não haverá interpensantes. Ô, o senhor, o cara do prévio que quer esse botãozinho aqui do lado ou direita aqui do lado? Cara, quando eu comprei esse carro, é... Quando eu ligo ele, ele liga o farol de estacionamento. Se eu desligar ele, ele desliga o farol de estacionamento. Eu vi o cara façando a porta. A porta de trás. Eu vi o cara façando a porta de trás. Eu vi o cara façando a porta de trás. Por lá, né, e vi. Entrou fulento. O que que foi aí, senhora? O que que foi aí? O que que foi a situação aí? É porque eu tava na área e vi um cara de empreendedorismo. E a minha vida não viajou, né? Daí ela falou assim, volta e se dá uma olhadinha pra mim aí, porque eu não sei o que dia eu volto. Fico lá pro irmão dela. E eu fiquei olhando, né? Aí, agora eu vi. O cara tava com a blusa preta, com o desenho branco. Você tava emcapuzada? Eu não sei. Tava não. Tava não, capuzada não. Então não tem ninguém na casa? Não, não tem. E aí a senhora viu alguém estranho dentro da casa? Vi um cara com a blusa preta e um... Tava na área, né? E eu vi passando a porta de trás. E agora... A gente se manifestou. A questão é que o quintal é grande, Tem vários cachorros E a dor na tua casa não está presente, né? É viável entrar aqui com vários cachorros só. A gente pegou uma olhagem aqui preliminar, não deu pra perceber se foi violado ou não. Aparentemente não. A gente vai se retirar. Porque se não puder essa certeza, A gente tá ligando, né? A gente tivesse pegando os flagrantes, né? Mas não pegando, A gente tá entrando na condição Que a gente não pode violar, né? A gente tem um filho ali. A questão é que ele esqueceu aí, né? O cachorro tava latindo, O que ele tava latindo? Já tava latindo. Aí eu fui lá, Quando eu anei, Eu vi, né? O cara... A senhora acompanha o Polícia 190? Acompanho. O que você acha desse trabalho Que eu faço voluntariamente Pra Polícia Militar? Eu acho essencial, né? Pra prevenir vários, né? Violência doméstica, né? Arrombamento. Eu acompanho sim. Eu tô dizendo que sou amiga do... Saindo até aí, o Saindo. Então a senhora apoia esse trabalho? Apoia sim. Acho essencial. Com mais de 100 milhões de visualizações. Polícia 190 Apareça no Polícia 190 do Mundo. Envie-se o vídeo pelo Telegram. Link na descrição. Sua segurança apresentou Polícia 190 O que você acha 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 que